A presidente Dilma Rousseff deve chegar agora há pouco a Itajaí e às três horas participa de um evento no Teatro da Univale, a Universidade do Vale do Itajaí. Na cerimônia ela vai assinar a ordem de serviço para ampliação das barragens de Itaió e Ituporanga e também vai assinar a lei que regulamenta as universidades comunitárias. 200 pessoas estão envolvidas na organização da passagem da presidenta por Itajaí. É a primeira vez que Dilma Rousseff vai estar na cidade de Itajaí. Ao vivo eu vou falar com a Cristina Ramírez que já está aqui conosco. Boa tarde Cristina e você tem outras informações. Boa tarde Graciliano. Sim, está tudo organizado para receber a presidente Dilma Rousseff aqui em Itajaí. Ela estará por volta das três horas da tarde no auditório da Univale. E é claro, ontem muitos preparativos, afinal a Univale ficou sabendo de última hora que Itajaí estaria incluído nesse roteiro da presidente. Teve apenas um dia e meio para organizar tudo, mas não deixou a desejar. Organizou tudo, já está tudo preparado para receber Dilma Rousseff. Ontem à tarde, a repórter Patrícia Silveira esteve no local acompanhando as mudanças que foram feitas para receber todo este público que vem acompanhar a presidente e, é claro, a própria Dilma Rousseff. Vamos ver na reportagem. No teatro da Univale, até o lustre foi trocado para receber a presidente Dilma Rousseff. As cadeiras tradicionais foram retiradas para dar lugar a estas, que ocupam menos espaço. Cerca de mil pessoas vão sentar nelas para ver e ouvir a mulher mais poderosa do país. A passagem por Itajaí foi confirmada em cima da hora. Por isso, a Univale teve apenas um dia e meio para organizar os preparativos, desde a contratação da empresa para fazer a decoração até a montagem do esquema de chegada e saída de Dilma. 200 pessoas estão envolvidas, 30 fazem parte da comissão que veio de Brasília para acompanhar tudo bem de perto. Os funcionários da Presidência da República é que decidem quantas cadeiras terão, a disposição delas e até quais banners podem ser pendurados na decoração. Para os funcionários da Univale envolvidos, este trabalho está sendo um grande aprendizado. Para a gente está sendo um privilégio, porque a vinda da presidenta para Itajaí e para a Univale está sendo um marco. E a gente tem muitos detalhes para a gente resolver e atender a toda a comissão que esteve na universidade para direcionar a gente para este grande evento. Então, está sendo muito bacana. Quando chegar na Univale, a presidente virá direto para este palco, onde vai acontecer a cerimônia. E vai falar no púbito que a Elisiane limpou com todo o cuidado. Como encarregado, me sinto bem feliz. No teatro vão ficar as autoridades, os convidados e a imprensa. Mas aqui nesta quadra de esportes da universidade, foi montada outra estrutura para que a comunidade também possa ver a presidenta de perto. Tudo vai ser transmitido neste telão. E depois da cerimônia, Dilma Rousseff deve vir até aqui para cumprimentar as 550 pessoas que vão ficar sentadas nestas cadeiras. A presidente deve ficar em Itajaí durante aproximadamente duas horas. Parece pouco, mas para seu Osmar, isso já representa muito. Ele trabalha há 20 anos com decoração de eventos e nunca preparou arranjos para agradar uma pessoa tão importante. O que você está achando de preparar aí o lugar onde a presidenta vai estar? Muito bom. É um prazer meu fazer os aranjos dela. E Dilma Rousseff vem a Itajaí para liberar recursos. Recursos importantes esperados por toda a comunidade. Porque é a liberação de obras para ampliação das barragens de Itupuranga e Itaió. Essas barragens servem para a prevenção de enchentes. E também para oficializar as universidades comunitárias de Santa Catarina. Que é o caso da Univali. Estes recursos estão avaliados em aproximadamente 60 milhões de reais. Daqui a pouquinho eu vou passar para você a agenda completa da presidente Dilma em Santa Catarina. Mas antes nós vamos ver como foram os preparativos hoje de manhã. Agora há pouquinho eu estive na Univali e acompanhei todo o sistema de segurança que estava sendo montado. Porque não basta estar organizado. Precisa estar seguro. Vamos ver. Hoje cedo na Univali um clima diferente. A expectativa era grande. E alguns alunos mal conseguiram prestar atenção nas aulas. A gente teve duas provas ainda. Todo mundo estava comentando sobre ela que ela ia vir. A professora também estava comentando. Aí acabou dispensando a gente. Ficou um clima diferente. No auditório uma equipe da Univali e um grupo da própria presidência da república cuidavam dos detalhes. O isolamento, deixa claro a segurança, não é para impedir o acesso. Apenas para organizar. Já que mais de 1.500 pessoas devem estar por aqui para ver de perto a presidente do Brasil. A gente tem limitações muitas vezes do espaço, alguma questão de estrutura. E para isso a universidade está oferecendo o nosso auditório principal, o nosso teatro, mais um espaço anexo que nós preparamos para cerca de 700 pessoas. E a presidente está muito atenta a isso para que possa fazer esse acompanhamento. Então toda a população vai ter acesso ao credenciamento. As limitações seriam de espaço, mas não se trata de um evento restrito. Isso é muito claro de todos os assessores, essa preocupação de estar muito próximo ao povo. Este daqui é o espaço que será reservado para a imprensa. Neste local, os jornalistas poderão acompanhar a presidente Dilma Rousseff, que ficará naquele espaço onde acontecerá a solenidade. A hora reservada para as entrevistas será depois que a cerimônia terminar. Os jornalistas que estarão presentes poderão passar por aquela porta que fica aos fundos e que dá acesso a um corredor, por onde passará a presidente Dilma quando tudo terminar. E se assim ela quiser, poderá conceder uma rápida entrevista coletiva. Mas para garantir que tudo seja tranquilidade, não basta estar organizado. Precisa também estar seguro. Cinco detectores de metais foram instalados. O exército participou da vistoria, que foi restrita. A imprensa não pôde acompanhar a varredura que foi feita no auditório da Univale, pelo Serviço Secreto da Presidência da República e pela Polícia Federal. Depois disso, o auditório foi fechado e só será reaberto para os convidados a partir da uma e meia da tarde. Estamos muito felizes e para nós o sentimento é de acolhimento no recebimento da nossa presidenta Dilma Rousseff e a toda a sua equipe de ministros que vem conhecer uma grande universidade comunitária. Isso demonstra que nós temos uma grande equipe. Quando nós precisamos fazer algo, a equipe arregaça as mangas e faz. E assim tem sido a trajetória desses 50 anos da universidade. Nós temos feito grandes trabalhos, grandes conquistas em favor da nossa comunidade, em favor dos nossos acadêmicos. Tudo isso se deve exatamente à nossa missão, ao nosso interesse de cada vez mais sermos uma universidade comunitária reconhecida no cenário catarinense e nacional. E toda a segurança está organizada na Univale. Agora há pouquinho cães farejadores da Polícia Federal estiveram no local para verificar se existem bombas, enfim, se tudo está seguro para receber a Presidente da República. Está tudo sob controle, informações da organização. É que não existe a previsão de manifestações. A recepção a Dilma Rousseff em Itajaí deverá ser tranquila de acordo com os organizadores. E por falar em tranquilidade, as aulas na Univale também estão sendo mantidas normalmente. Os alunos que estudam de tarde, que estudam de noite, poderão frequentar as aulas normalmente. De acordo com o cerimonial da própria Dilma Rousseff, a intenção da Presidente é não fazer muito alarde na cidade, não tirar a rotina do local onde ela vai estar. Essa é uma preocupação muito grande de Dilma em manter, então, todos os trabalhos funcionando, a cidade andando normalmente e as aulas na Universidade. É claro que fica aquele clima de expectativa, não é? Quem é que vai conseguir prestar atenção nas aulas com a Presidente da República ali, no auditório ao lado, fazendo o seu pronunciamento. Então, muita expectativa para agora, às 3 horas da tarde, quando Dilma Rousseff deverá chegar a Itajaí. Lembrando que você vai poder acompanhar a matéria completa no RIC Notícias, a partir das 15 para as 8 da noite. Eu só quero passar antes a agenda oficial de Dilma Rousseff. Ela saiu de Brasília, foi de avião até Joinville. De Joinville, ela foi até São Francisco do Sul, aonde inaugurou um berço do porto de São Francisco do Sul. De São Francisco do Sul, ela vem para Itajaí, aonde assina obras de ampliação das barragens de Itaió e Itupuranga, e também oficializa as universidades comunitárias em uma ordem de 60 milhões de reais. Depois disso, a Presidente vai para Florianópolis, aonde assina contratos de financiamentos entre o Banco do Brasil e o Estado de Santa Catarina, para a dragagem do porto de Inbituba, dragagem também deste porto para prevenção também. E depois de Florianópolis, ela parte direto para Brasília. Hoje, então, ainda Dilma Rousseff deve regressar para a capital do Brasil. Graciliano. Obrigado, Cristina Ramírez, pelas informações. Claro que a Presidente Dilma Rousseff não passa por Santa Catarina pensando só na questão dos serviços, né? E dos convênios que serão assinados em Itajaí mesmo, por exemplo, na barragem de Itaió e também aí de Ibirama. Claro que a situação é bem mais complexa, até porque chegamos a um ano eleitoral em 2014, e ela se aproxima cada vez mais do governador do Estado, Raimundo Colombo, justamente pensando nas próximas eleições. Então, é a caminhada dela de roteiro que fará por esse Brasil todo também voltado para questões políticas.